Olá amigos do canal, aqui é Régis de Sá. Uma novidade nova aqui de planta de casa para quem dispõe de um terreno de apenas 12 metros de frente por 25 metros de comprimento. Dá uma excelente casa, uma casa muito moderna, muito bonita. Dá aqui espaço para uma piscina, que a gente vai ver daqui a pouco com detalhes. A frente da casa é bem moderna, tem esse pequeno recuo aqui do lado de fora que dá um pequeno jardim aqui. Tem bastante espaço para a criançada aqui correr, brincar. Ela é solta dos dois lados, tem 1,30m solto desse lado, 1,30m solto desse lado aqui. Vamos começar pela garagem. A garagem é enorme, veja só, tem 5,69m. Tem quase 6 metros de comprimento ela aqui. E de largura tem 5,35m. Aqui você pode optar por um portão de correr ou de levantar, fica a seu critério. Se ele correr, tem que correr para esse lado aqui, no caso quando correr aqui, fecha essa parte aqui. Nesse caso eu acho que seria um portão de levantar mesmo. Ok. Então, a entrada da casa seria por aqui. E aqui daria acesso aqui a sala. Tem 4,38m de largura, bem larga. E totaliza aqui 7,2m, incluindo a sala de visitas com a sala de jantar. O que eu não gostei aqui foi que quando você entra na casa aqui, você passa no meio do pessoal que está assistindo televisão. Não sei se isso pode ser revertido. Se colocar a televisão desse lado aqui, vou colocar o sofá até aqui. Mas tudo bem. É apenas um detalhe. Ou pode também colocar o sofá aqui e a televisão aqui. Dessa forma resolveria e não deixaria a televisão na passagem aqui. Colocaria a televisão aqui. Tem bastante espaço para iluminação aqui. No caso, você poderia colocar... Aqui está dizendo que pode ter duas janelas pequenas aqui e uma janela grande aqui. Mas você pode colocar uma janela grande aqui e outra janela grande aqui. Aqui não está mostrando janela, mas pode colocar. Eu mesmo colocaria por conta da iluminação e ventilação que tem que ter. A sala de jantar é essa daqui. Ela tem bastante espaço, como dá para ver aqui. Aqui temos a cozinha, uma cozinha tipo americana, como você pode ver aqui. Ela dá acesso aqui à visão da sala de visitas e a sala de jantar aqui. Tem três banquinhos aqui. Aqui bota uma parede aqui e outra pequena parede aqui. Eu não colocaria essa parede aqui. Aqui eu colocaria somente um pilar por conta da sustentação da viga de cima. Deixaria completamente aberto aqui. Aqui tem mais quatro cadeiras. Se você for, no caso, comer sem visitas, comer sozinho ou seus filhos e não quiser utilizar a sala de jantar aqui, pode comer aqui ou fazer lanche aqui. Aqui é uma boa pedida. Além dos três banquinhos aqui, tem mais três cadeiras aqui. O fogão é acoplado ao balcão. Como vocês podem ver aqui, o balcão é um inú. Aqui é a pia. Tem a janela aqui, a geladeira. E tem uma porta de correr aqui. Eu botaria uma porta bem grande de vidro. Para passar bastante luminosidade aqui para a cozinha. Se bem que essa aqui é uma área coberta. Mas a cozinha já entra bastante iluminação por aqui. Mas eu ainda mais através da porta aqui, e essa parte aqui sendo aberta, também chegaria iluminação por aqui também. Aqui tem uma mesa com um, dois, três, um, dois, três, seis cadeiras. E temos aqui a área da piscina. A área da piscina é uma piscina no formato bem diferente. É dois e trinta de largura aqui, dois e oitenta até aqui, um e trinta até aqui, cinquenta centímetros, um e cinquenta. Mais um e cinquenta aqui, cinquenta centímetros aqui. E tem aqui toda essa área aqui, a área do banho, da piscina. Uma cadeira aqui de sol. Aqui é a casa das bombas, a bomba da piscina. Tem uma pequena área de jardim. Aqui tem um banheiro do lado de fora, para quem está tomando banho e piscina, não precisar entrar. Aqui tem a área de serviço aqui, a área de serviço é separada. Aqui tem a máquina de lavar, tem um tanque aqui. E aqui você pode também guardar material de limpeza, uma porção de coisa. Então é bem organizado aqui. Então vamos para a parte de dentro, né? Aqui tem a entrada aqui para dar acesso aos quartos. Você vê que é bem reservado, ou seja, quem sai do quarto aqui para ir para o banheiro não é visto aqui pela visita que está aqui na sala. Então é interessante por conta disso. O quarto tem 4,5m até aqui e 3,25m até aqui. Cabe duas camas de solteiro, bem folgado aqui. Aqui a televisão. Aqui uma janela bem grande aqui, que dá bastante iluminação aqui para o quarto. Aqui temos o banheiro. O banheiro tem 1,50m de largura dentro a dentro. 3m de comprimento. É um banheiro bem grande. Banheiro social. Aqui cabe um lavatório com um balcão aqui. Então tem bastante espaço. Tem aqui o vaso sanitário e aqui o box do chuveiro onde você vai tomar banho. Esse pequeno corredor aqui é de 3,62m e 90cm de largura. Então tem uma largura muito boa para passar com os móveis aqui. Temos o segundo quarto aqui, que tem 3m de comprimento por 3m de largura, um quadrado. Cabe com folga aqui uma cama de solteiro. Caberia até duas camas de solteiro. Não ficaria tão folgado assim, mas caberia duas camas de solteiro sim. Aqui tem a televisão. E aqui vamos a suite master. Suite master aqui. Esse espaço aqui, para mim, é perdido. Eu colocaria um pouquinho mais para cá. Aqui fica um espaço aqui perdido. Não sei, não gosto muito não. Então tem 4,40m aqui. Mas contando com esse espaço morto aqui. Tem 3,15m até aqui. E 4,05m até aqui. Ou seja, tem 4,05m até aqui. Por 3,37m. Então a área da cama tem 3,37m por 4,05m. Descontando esse pedaço aqui, que para mim não vale para nada. Aí tem a cama de casal aqui. A televisão fica aqui com o rack. E aqui dá acesso ao closet. O closet é bem grande. 2,55m. 2,15m aqui. 1,05m aqui. 4,05m até aqui. Tem bastante espaço para guardar bastante roupa, sapato. E você trocar de roupa aqui mesmo. E aqui dá acesso ao banheiro. Banheiro bem grande. E você vê se de passagem. 2,30m de comprimento por 2,15m. Cabe aqui um balcão do lavatório aqui. Aqui é o Vassana Itali. E cabe aqui um box para dois chuveirões aqui. O casal pode tomar banho separadamente aqui. Se quiser, né? Pode tomar banho aqui separadamente. Aqui nesse chuveiro e aqui no outro chuveiro aqui. Muito bom. Muito bem elaborada a planta. Gostei muito dessa planta aqui. Se você gostou desse vídeo e quer receber conteúdos de plantas, de vendas de chácaras, fazendas, tudo relacionado a imóveis, dicas de construção civil, de economia de construção, e cálculo de materiais de construção. Tem uma porção de coisas interessantes aqui que a gente tem aqui no canal. Se você gosta desse tipo de coisa, não se esqueça de se inscrever no canal. Tá ok, gente? Mais à frente aí eu vou deixar com vocês a fachada dessa casa aí. Pra vocês terem ideia de como é, como fica bonita a fachada dessa casa aí. Grande abraço pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!